Olha, eu queria muito te ajudar, mas não vai dar. Se eu contar isso que eu vi pra alguém, vão achar que eu sou maluca, como você. Eu sei que você não é louca, mas todo mundo pensa que é. E você sabe, o povo dessa cidade tem essa cabeça desse tamanhozinho. Não vão acreditar nunca nessa história de portal, viagem no tempo. Imagina. É bem capaz de me mandar em prospício com você. Desculpa, mas não vai dar pra te ajudar, não.